Erick da Bídia, o baiano estourado E nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cedeu o marão e chegou o assunto Só não beijou, não vacilou porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cedeu o marão e chegou o assunto Só não beijou, não vacilou porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui porque não para por aí o que chegou pra mim E nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cedeu o marão e chegou o assunto Só não beijou, não vacilou porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cedeu o marão e chegou o assunto Só não beijou, não vacilou porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo E é mais um, é mais uma da fábrica de sete metros E fala a verdade qual a sua intenção Sai de cima desse muro, joga as cartas na mesa E tira dessa incerteza Só não esquece que aqui tem sentimento pelo amor de Deus Para de brincar com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais uma, que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais uma, que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Tá me amando, me usando pra ser seu Só não esquece que aqui tem sentimento pelo amor de Deus Para de brincar com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais uma, que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais uma, que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Quem falou que querer não é poder Quem falou que querer não é poder Fazer o que você quiser Fazer o que você quiser Quem falou que dois corpos não ocorrer o mesmo espaço que nunca viu Eric da mídia O baiano estourado Que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Acima de qualquer suspeita Se a gente também não deve pra ninguém Quem deixa Deixa nós Respeitar Se a gente também não é poder Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito todo Do nosso jeito todo Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quer Deixa a gente quer Deixa a gente quer Fazer o que você quiser Até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente É acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita 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 Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Eric da mídia O baiano estourado Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um perigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema E é tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Quando a tua lock que eu tô chegando Não tô sentindo um pingo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Quando a tua lock que eu tô chegando Meu sonho é ouvir tua voz falando Eu tô rezando pra tu me ligar Eu tô rezando pra tu me ligar O meu coração tava congelado O teu abraço que eu escondei O meu coração tava congelado Eu só quem machucou Que o beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei, e amei Quando eu te encontrei O meu coração tava congelado O teu abraço que eu escondei O meu coração tava congelado Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou e agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E amei Eu jurei não me apegar E não falar mais Eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem Erick da Bídia O baiano estourado O grande foi bom Me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei E eu quebrei A cada outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei E eu quebrei A cada outra vez Era pra te evitar Mas também E eu quebrei E eu quebrei E eu quebrei E eu quebrei E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei A cada outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei E eu quebrei A cada outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também O interfone tocou O porteiro falou A mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Mora aí Éric da mídia O baiano estourado A história de quem é Que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu pedi A cor achou estranho E perguntou quem é Eu só falei Ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que passou do certo Com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente Eu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era a academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho bem chargar Só me diz Se o amor te espera Lá embaixo Me perguntou quem é Eu só falei Ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que passou do certo Com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente Meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era a academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era a academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho bem chargar Só me diz Se o amor te espera Lá embaixo Que eu estou Chama na porta papão Vem que vem representando A baqueirama do Brasil É mais uma Da pração hoje Valeu boi Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei amor pra ficar E a lenda linda ela é ragueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia e agora pra correr Já tem uma batisteira Marqueirona da porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei amor pra ficar E a lenda linda ela é ragueira E a lenda linda ela é vaqueira Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você E copo cheio não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só tô bebendo que só Erick da mídia O baiano estourado O beijo do fim foi ficando mais sério Quem tava sumida agora aparece Quem sofre por os mecs sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou agora na minha mão Da vida do brinquedo E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprende no desprezo Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou agora na minha mão Tá virando brinquedo Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo Cê implorando minha boca por um beijo Estourado Esse moleque aí teve Será que foi sorte Esse calor na mão Veio da enxada Só queimava forte Se os tragos Amigos se viram as costas Deseja até morte Será que foi sorte Será que foi sorte Alô Anderson Porto Vamos junto irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando que eu venço e ligeiro Esse moleque aí teve foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte Se eu andei de monarco Chamava carroça Tava no espinote Se hoje eu tô de motoca Tô de carro novo É porque nego pode Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte Esse calor na mão Veio da enxada Só queimava forte Se os tragos amigos se viram as costas Deseja até morte Será que foi sorte Será que foi sorte Será que foi sorte É que foi sorte É que foi sorte É que foi sorte É que foi sorte Se a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque de Deus É mais uma composição minha É mais uma composição minha Tocar no seu coração E para com isso Lembro que a gente combinou Se um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz do outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia desgaste a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou Põe na balança o que a gente conquistou Põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um casal foda É um casal foda Música 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 Vamos lá, todos a cantar La festa não termina, vamos celebrar O ritmo nos atrapa, não há maneira de escapar A música nos envolve, nos faz vibrar Não importa o canção, seguimos bailando Com amigos e amigas, sempre disfrutando Vamos a bailar, não podemos parar A pista de baile, todos a vibrar As mãos arriba, todos a cantar La festa não termina, vamos celebrar O ritmo nos atrapa, não há mais O ritmo nos atrapa, não há maneira de escapar A música nos envolve, nos faz vibrar Não importa o canção, seguimos bailando Bailando com amigos e amigas, sempre disfrutando Disfrutando A música nos atrapa, não há mais 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 Amém. Amém.